Mas sabe o que que é? Eu sempre tive muita curiosidade pra saber alguma coisa a seu respeito porque afinal de contas você sabe tudo da minha vida e eu não sei nada de você. Não, eu sei. Eu sei que eu sou o único que conheço o seu rosto, claro. Mas você... Hã? Sim. E pode continuar confiando. Com certeza. Pode confiar. Pode confiar em mim. Está certo. Você tem todo o direito. Está certo. Eu... Eu prometo a você que eu... Que eu não vou trair você nunca, viu? Me desculpe. Eu... 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 Carlos, se peruano não, tem que mais é participar. Alberto, você me desculpe, mas essa história é um tanto quanto absurda. Infelizmente, eu tenho certeza que não é absurda. Foi por isso que eu te pedi tanto paciência. Se você não aprender a lidar com essa situação, com essa realidade, você vai acabar se separando da Andressa. Isso tudo é demais pra minha cabeça, viu? É, então pensa no que tá acontecendo com o Téo. Lapsos de memória, tá perdendo a clientela dele, foi praticamente expulso da casa da namorada, a menina quase teve um colapso nervoso. Isso é normal? Isso é normal? A situação dele tá preta demais. Todo mundo tem problemas? É uma fase que ele tá passando. Pronto, é mais que isso. Vou ouvir isso. O Tato, filho do Otávio Jota, você conhece o Tato? Você já viu no clube algumas vezes? Pois, muito bem. Uns dias atrás, o Tato comprou uma moto. Comprou uma moto. A moto que pertenceu ao Alexandre, seu irmão. O quê? É. Eu só percebi isso por acaso. Agora, ouve o que eu tenho que contar. Ontem à noite ele chegou. Ontem à noite ele chegou na casa dele. Estacionou a moto. Parou a moto. Viu que o Otávio estava despedindo a Diná. Foi lá, falou com os dois. A Diná foi embora. Assim que o pai dele virou as costas, a moto, que tava parada, estacionada, acelerou. Presta atenção. A moto acelerou sozinha e foi pra cima dele. Ele só não foi atropelado feio, porque o jardineiro foi mais rápido e jogou ele no chão. E pra você, o Alexandre é o responsável por tudo isso. Alberto, o meu irmão morreu. Foi cremado. As cinzas foram atiradas no mar. Alexandre tá morto. Acabou. Não existe mais. E eu...